Olá gente, mais uma receita, aquele sabão que nós fizemos, sabão de coco, eu já avisei vocês que eu estou fazendo dessa forma, dessa vez eu coloquei até ele inteiro, aqui ó, um litro d'água, para ele poder estar dissolvendo, o restante está aqui, ó, eu coloquei até no sol agora, ó, coloquei até no sol agora para poder ele terminar de derreter, eu vou colocar aqui dentro, e vou estar fazendo um sabão líquido dele, tá? Um sabão líquido e talvez também um detergente, vamos ver assim, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, ó, a barra já está se dissolvendo, eu coloquei ela inteira, ó, está se dissolvendo já, eu nem tive o trabalho de, porque eu deixei a noite inteira, então, ó, o próprio dedo aqui mesmo, eu já estou conseguindo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí bem, se não estão conseguindo enxergar direitinho, eu vou mostrar a vocês aqui, tá? E ali está o restante, ó, na caixinha, que eu vou ver se faço detergente ou se eu multiplico aqui esse sabão líquido, até lá. Gente, olha aqui, ó, para vocês verem, tá? Vamos pensar que é, ó, aqui ó, ele está duro, ó, ó, estou fazendo assim, ó, para andar mais rápido, tá? Veja a questão de mostrar a vocês, mostrei aquela hora, então, agora eu estou fazendo a questão de mostrar, para não pensar que é porque, tá, ó, está durinha aqui, o outro é que eu deixei a noite toda, aquele eu ia decidir, mas eu já me decidi, porque aqui eu posso fazer, tá? Então, está aqui, ó, eu mesmo estou desfazendo ele com a mão, eu vou levar agora ao fogo ali, tá ok? Vou deixar ele dissolver um pouquinho ainda mais, para depois levar ao fogo. Olá, gente, então, como eu coloquei, falei para vocês, agora eu vou fazer dessa forma aqui, ontem eu coloquei aqui, ó, deixei de uma noite para outra, olha como ficou, tá? Nós vamos derramar aqui. Esse aqui é o nosso sabor de coco em barra, assim sobram, tá? Eu vou colocar aqui dentro mesmo a água, tá? Para a gente poder aproveitar aqui um pouquinho. aqui eu vou, aqui eu tenho 3 litros de água e aqui dentro eu vou colocar, vou dar uma mexidinha aqui, para a gente poder... Então, aproveitar, tá? Tá? Vou colocar mais um pouquinho de água. Vocês não reparem, porque eu não amei a ignorância e eu quebrei aqui. Então, agora eu vou ficar no improviso, mas não vai se atrapalhar, tá? Eu estou preferindo agora fazer na mão, porque é na batedeira. Então, vamos lá. Vamos ver com a gente está. Eu tenho, gente, aqui 3 litros de detergente caseiro que eu fiz. E eu quero acrescentar ele aqui. Tá? E deixar ele descansar, pra ver como é que ele fica. Como eu não coloquei clorante nele, tem um outro que tem 2 litros, porque eu já usei. Mas usei bem pouco. Estão vendo ele aqui. E aqui é só a gente colocar um pouquinho mais de... Vou abrir um produtinho aqui. Tá? Eu vou aqui pegar o detergente e já volto. Voltei, gente. Tá aqui, ó. Meu detergente caseiro que eu fiz. É até bom que vocês vão ver como é que ele está. Ó. Ó. Vira gelé, se a gente não mexer. Agora eu vou sacudir, né? Tirei um pouquinho, porque ele tava sem espaço. Então, eu sempre quando eu coloco, porque eu faço concentrado, ó. Então, vocês estão vendo aqui. O meu detergente caseiro. Eu vou colocar no link, tá? Vocês viram que eu tirei um pouquinho, pra poder estar sacudindo. Porque eu faço bem concentrado. E assim eu faço. Se eu achar que ele está muito grosso, eu coloco água. Fala com vocês. Então, aqui eu estou colocando pra vocês, meu detergente caseiro. Eu vou botar o link no canal. Tá? E nós vamos deixar descansar. São exatamente meia-noite agora. Tá? Eu vou bater um pouquinho aqui, pra que ele possa se misturar. Porque daqui eu vou ver o que eu vou transformar. Vocês sabem que eu vou conformar a minha inspiração. Se detergente. Pode ser um detergente líquido para lavar roupa. Ou somente pra mal. Tá certo? Então, aqui eu vou dar uma boa batida nele. E o principal, gente. Economia. Bota a panela no sol. Bota pra derreter. A menos que você tenha que fazer realmente com... É... Tenha pressa. De alguma coisa. Mas é que eu havia feito algumas receitas. Só que eu estava sem internet. E não estava podendo... Colocar. Então, eu aproveitei. E fiz assim. Dessa forma. Tá? Então, amanhã. A gente vai descansar agora. E amanhã a gente vem com a resposta. O que a gente vai fazer aqui. Cheirosinho, tá? Tá com cheiro de coco, né? Então, eu tinha três litros. E eu coloquei dois litros de água. E mais três litros de detergente. E já havia colocado um litro d'água. Pra derreter aquelas barras de sabão de coco. Certo? Então, vamos descansar agora. E até amanhã. Boa noite pra vocês. Bom, gente. Vamos agora com o resultado. Né? Ou... A outra parte do nosso sabão. Deixei ele descansando. Por quase vinte e quatro horas. Eu mostrei pra vocês. Olha aqui. Eu fiz uma arte aqui, né? Então, eu dei uma mexidinha nele. Eu vou dar uma batidinha nele. Na verdade, eu vou terminar de colocar aquela água que eu falei. Eu lembro que eu tinha colocado três litros, mas não coloquei o total dos três litros. Deixei um pouquinho de água guardada. Vou colocar agora. Terminei. e vou dar uma boa batida com a batedeira. Gente, bati, é óbvio. Ficou com bastante espuma, né? Mas nós só terminamos de colocar aquela água. Ó. Tá numa boa espessura. Nós vamos colocar o último ingrediente agora. Tá? Que é uma água oxigenada. Se você tiver de quarenta, você pode colocar se você quiser mais forte. Tá? Eu tenho de quarenta, mas eu quero colocar de trinta. Tá bom assim? Se transformou num sabão potente e sem soda. Sem soda. Agora a gente mexe. Eu tô com medo de bater, sabe, gente? Quebrando a colherzinha. Meio de talculazinhas. E aqui, gente, ele engrossando, porque ele, vocês sabem que ele foi feito com bicarbonato, em troçal, entrou tudo. Se vocês pudessem ter a mesma visão que eu, mas terão. Porque eu vou colocar aqui, vou esperar aqui a espuma baixar. Tá? E a espuma baixando, eu vou tirar. Vou fazer a retirada, tá? Ó. Ele tá cintilante. Parece que quando eu coloquei a água oxigenada, ele tá dando uma engrossada maior. Ele engrossando, é só vocês sacudirem a garrafa, como eu já falei. Um ótimo branqueador, clareador. Vai servir pra você lavar a sua roupa. Muito bem lavada. Tá? Pode lavar a roupa de cor também, porque não tem água sanitária, que não só tem água oxigenada. Tá bom? E ela tá misturada a outros ingredientes. Então, aqui nós temos o maravilhoso sabão líquido maravilhoso de coco feito de sabão em barro. caseiro, sem soda. Tá? Eu vou esperar a espuma descer. Vou botar na garrafa. Não vou colocar tudo na garrafa, não, que eu quero mostrar a vocês como é que ficou mais ou menos, tá? Mas a garrafa já tá aqui, ó, preparadíssima. Funil também. Pra que eu possa, tá? E eu quero mostrar a vocês a espessura, porque essa concha aqui é muito pouquíssima. Então, aqui, ó. Entendeu? Então, ficou um maravilhoso sabão de coco, sem soda nenhuma, 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 mesmo. E o detergente que foi usado foi o detergente caseiro que eu fiz, tá bom? E que eu vou colocar o link dele. Essência, gente, se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. A essência de coco, podem colocar, tá? Eu sei que a essência tá muito cara, que hoje eu fui ver, mas vale a pena. Então, o nosso sabão de coco líquido, ó, como é que ele tá? Maravilhoso. Ele ficou um pouquinho mais grosso, não coloca água, não, gente. É... Divide o que tá na garrafa, passa pra outro, então bota num potezinho assim, pega um garfinho, dá uma batidinha, entendeu? É... Pra uso caseiro. Se você quiser, esse aqui, você pode lavar calçada, você pode lavar banheiro, você pode lavar piso, você pode branquear o seu piso, o seu rejunte, tudo isso. Tô falando porque eu fiz, entendeu? Eu fiz isso. Então, aqui são, 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 são quatro casas. Então, o que que eu faço? Eu faço produto e dou pra experimentar. aí eu fico sabendo o resultado. Entendeu? Então, nós colocamos ontem, é... 3 litros d'água aqui, nós tínhamos colocado inicialmente 1 litro d'água pra derreter, certo? O sabão. Depois nós colocamos mais 3 litros. totalizando com esse, com esse, 4 litros de, de sabão. Mais 2 litros de detergente. Então, no total, 6 litros. Tá? O detergente caseiro, gente, detergente caseiro. E eu aqui, se eu quisesse, eu poderia aumentar mais ele. Tá? Fazer maior quantidade e até mesmo botar pra vender. Mas eu quero que ele pare por aqui mesmo. Tá bom? Vamos deixar pra uma próxima receita. Um beijo enorme pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês a foto. Tá? É... E daqui pra frente vou mostrando a vocês o resultado dos produtos. Né? eu já mostrei o pano, detergente, o sabão, como é que ficou. Me perguntaram como é que está o seu sabão de folha de mamão. É porque, como eu estou sem internet, então as pessoas estão mandando essas perguntas agora e não sabiam que eu já havia feito já sabão dele, sabão pasta. mas aí vocês vão vendo, tá? Porque tudo meu está com um pouco de atraso justamente por conta disso, porque eu estava aumentando a velocidade da internet aqui, tive que trocar, trocar cabo, muita coisa. Então, por isso que ficou assim. Tá bom? Um beijo. Bem grande. Gente, olha só, quero que vocês vejam, eu já, eu trouxe até outra garrafa, eu estou enchendo essa, estão vendo, acho que está lando para vocês verem aqui a bacia da filha, Então, sempre eu vou soltando a espuma em outro vasilhame, tá? Estou enchendo com isso aqui, só para que vocês vejam como depois ele vai ficar, tá? Por que que eu deixo ele sempre assim, ó? Aqui tem uma quantidade de espuma, né? Digamos, essa espuma se não descer eu tenho como tirar. Sempre que eu for já fazer esse movimento aqui. Então, a gente já sabe, ó, eu preciso de um sabão para botar a máquina, vou sem sabão, isso são dicas caseiras, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um já aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, eu nem tirei o rótulo, para que vocês pudessem dar uma olhada, ele já pronto aqui, ó, ele fica cintilante, tá vendo? Se ele endurece, eu sempre deixo ele nessa quantidade, eu tenho um quadrão maior, faço esse movimento aqui, e se eu vejo que ele ainda assim, ó, sacudir, balancei bastante, eu acredito, lógico, eu vou acrescentar água, ele vai ficar uma coisa grossa, entendeu? grossa, ó, olha como é que ele fica, coisa bonita, não sei se está dando para vocês verem, mas ele fica lindo, ó, lindo, 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 é só sacudir bem, e ele limpa muito bem, fica parecido com aquele outro sabão de coco que eu fiz com um detergente de coco, só que isso aqui eu fiz com detergente caseiro, tá? então aí vocês, ó, só colocarem, sacudirem, ó, aqui eu já misturei um com o outro, depois esse aqui vai ficar assim, olha, já está começando já a ficar cintilante, a espuma já está descendo, ó, só vocês vendo de perto mesmo, para vocês poderem sentir, ele limpa bem, muito bem a minha roupa, tá? então esse aqui, já estou mostrando a vocês já, eu ia mostrar depois, mas eu falei, já estou aqui, melhor mostrar logo, tá? como é que ele vai ficar depois, se você achar aqui, ó, eu não acrescento, a água que é acrescentada nele, é a água que eu coloco na magna, ou na mão, como eu já disse para vocês, que eu lavo na mão, eu vou até pegar uma outra bacia aqui, para poder fazer o teste da espuma com vocês, só um pouquinho, eu falei bacia, mas eu peguei o primeiro plástico que estava, na minha, na minha frente ali, deixa eu ver se dá para vocês verem, então eu vou sacudir, ó, é isso que eu faço, aí, ó, ligamos, eu coloco bastante, aqui gente, olha, olha para isso, parece que vira um detergente, na nossa mão, depois, isso depois dele, já descansado, deixou descansado, direitinho, e o cheiro que tá, e sua roupa fica super gostosa, fiz o testezinho agora com esse aqui, agora eu vou fazer com outro, que ainda não descansou, esse aqui já está descansado, tá, eu vou lá buscar a água, e vou colocar para vocês de novo, vamos lá, então, agora, teste do ouro, tá, já fizemos com esse, vamos fazer esse aqui, esse aqui ainda não descansou, porém, vou fazer o mesmo movimento, ele ainda não descansou, então, com certeza, ele não está com a mesma textura, mas vocês sabem que vai ficar, olha lá, na água, como é que está, que eu falei com vocês, que ele vira parecendo até, um detergente, gente, assim, que ele vai ficar, maravilhoso, maravilhoso, gente, para lavar pano de prato, serviço de pano de prato, né, lençol, ó, cheiro, eu amo, gente, eu amo, tá, então, se ele fica cintilante, vocês já sabem, não acrescentem água, botem assim na garrafa, tá, no caso, esse aqui eu não fiz, é como pensamento, é, para vender, né, quando é assim, eu faço por encomenda, mas aí, se vocês, quiserem fazer para vender, é só informar a pessoa, ó, a garrafa vai até tal altura, para você poder dar aquela sacude dela, e ele vai ficar assim, fica feito um detergente, entendeu, ó, tem paninho aqui, que é do que eu limpo, e, pra gente ver aqui, se ele vai, ó, olha quanta espuma, olha, olha que coisa gostosa, e a gente acabou de fazer agora, ele descontou ainda, tá, então, está mais do que aprovado, o nosso, sabão, beijão, para vocês, beídeis, as, 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 as,